É porque eu vou acompanhar, eu vou só acompanhar a aula e ver se eu tenho alguma dúvida. Porque as minhas respostas, quando eu acabei, no positivo 1 apareceu que eu acertei tudo. Sim, sim. Chegou pra mim também. Parabéns, viu? Meninos, boa tarde. Vamos começar a nossa aula de hoje, véspera de feriado. Acredito que é a última aula de vocês, depois só a segunda, não é? Vocês não vão ter mais aula hoje, né? Ou tem ainda? Não, não tem nenhuma. Ah, que bom então. E que bom que vocês estão aqui participando da aula. Fico muito feliz. Vamos fazer a correção então, porque hoje é só correção. Terminou a correção, a gente termina a live, certo? Acompanhe o exercício aqui na tela da live. Eu vi o professor fazer correção, vou pedir para os alunos, alguns alunos lerem, aí vocês leem para a gente. Oi, Ana Vitória. Mas e se a gente acabar a correção antes da aula, acaba a hora certa, aí a gente vai ficar mais? Não, a gente termina a live hoje. É só correção mesmo. Tio. Oi. As duas aulas passadas não teve como eu assistir, porque a primeira live foi porque o meu classroom não estava entrando. E aí eu não estava conseguindo entrar para me pegar o link e ia na aula de ontem, foi por causa que eu estava no médico. Aí eu olhei na aula de lá mesmo. Certo. Gente, segunda-feira, segunda-feira, me lembra no finalzinho da aula, por favor, pode ser até depois da aula, eu fico um tempinho com vocês para mostrar para vocês como que é acesso ao Classroom para mandar as atividades, tá? Ó, tio, deixa eu te falar uma coisa. Eu até tenho Classroom, mas a minha mãe, ela ainda não conseguiu arrumar para mim, entendeu? Eu tenho a conta, mas eu não uso. Eu uso o link que minha mãe me manda para o ativado. Por isso que segunda-feira o tio vai explicar tudinho para vocês. Ah, tá. Tá bom? Não faltem a aula de segunda, tá? Vamos para a correção? Vamos? Sim. Então, vamos lá. A avaliação está aqui aberta já. Olha a primeira questão, primeira questão. Maria Eduarda, você lê para a gente? Sim. Um hectare é uma unidade de medida diária, equivale a 10 mil metros quadrados. Normalmente, é utilizada na medida de terreno. A fazenda de Joaquim tem aproximadamente 140 hectares. Assinale a alternativa que representa a área da fazenda de Joaquim em metros quadrados. Meninos, olha só, eu só quero te perguntar uma coisa, quando as aulas voltarem, nós também, quando vai ter prova, né? Aí nós também vai corrigir ela lá na sala? Olha só, a medida do hectare já falou no problema, que um hectare é 10 mil metros quadrados. Aí falou que a fazenda do joaquim tem 140 hectares. Aí perguntou quantos mil metros quadrados equivalem a 140 hectares. Para mim descobrir, ó, um hectare equivale a 10 mil, certo? Sim. Tranquilo? Sim. Certo. A fazenda do seu joaquim tem quantos hectares? 140 hectares. 140 hectares. Para mim descobrir quantos metros quadrados cabem 140, eu vou pegar 140 e vou multiplicar por quanto? Por 10 mil. Por 10 mil. Por 10 mil. Olha a dica do professor aqui, ó. Conserva os 140 e acrescenta os zeros dos 10 mil na frente. Sério, tio? Sim. Vai dar 1 milhão e 400 mil metros quadrados, tranquilo? Tio, a minha mãe também me ensinou essa dica sua. É boa essa dica, né, Isadora? Sim. Toda vez que multiplicar por mil, por... 10, por 100... Por 10, por 100, a gente só coloca a quantidade de zeros que tem aí. Isso. Meninas, eu... Eu faço mais fácil a conta normal, assim. Não tô... Meninas, o professor pode apagar e passar para a próxima ou tem alguém que vai copiar? Peraí, tinha que terminar de copiar. Tá bom. Quando terminar, fala. Tá bom. Tá bom. Ela vai avaliar nota no boletim? Ela vai valer como uma avaliação de desempenho, mas não é pontuada no boletim, não. Ah, tá. Quando a gente voltar, quem quer fazer a prova normal? Vai. Vai sim. Você pode passar para a frente. Pode? Posso apagar? Pode. Vamos lá, meninas. Número 2. Vê para a gente, Isadora. Tá bom. Então, Gastão comprou um sítio de 25 hectares. Ele reservou 12 metros quadrados para a construção de moradias. E área... E área... E a área restante para o plantio. Qual é a área em metros quadrados reservadas para o plantio? Olha só. Alguns meninos... Alguns meninos... Erraram essa daqui. Por quê? A primeira coisa que a gente tem que fazer é transformar esses 25 hectares em metros quadrados. Porque o problema é que é a resposta em metros quadrados. Então, eu tenho que saber que um hectare equivale a 25... Desculpa. Deixa eu apagar. Um hectare equivale a 10 mil metros quadrados. Certo? Tranquilo? Tranquilo. Tranquilo. 25 hectares vai ser 25 vezes 10 mil. Na hora que eu multiplico 25 vezes 10 mil, usando aquela regrinha, aquela dica de mestre que o professor Vitor passou para vocês, eu vou encontrar quanto? 250 mil metros quadrados. 250 mil metros quadrados, certo? Tranquilo? Então, em metros quadrados, o sítio de gestão tem 250 mil metros quadrados. Aí, ele reservou 12 mil metros quadrados para construção. E o restante da área para plantio. Para saber quanto que vai sobrar para plantio, eu tenho que pegar, ó... 250 mil menos quanto? Menos 12 mil. Qual que é o resultado, meninos? De 250 mil menos 12 mil? Dozentos e trinta e oito mil. Dozentos e trinta e oito mil. Dozentos e trinta e oito mil metros quadrados. Tranquilo, meninos? Tranquilo. Alguma dúvida? Que eu... Primeiro, sabe o que eu fazia? Eu fazia as contas em um rascunho. Depois, quando eu via que as contas estavam certas, eu passava elas para o caderno. Que aí eu não tinha dúvidas. Isso mesmo, parabéns. Alguém vai copiar? Alguém vai copiar essa correção? Pode passar. Eu já copiei. Pode passar? Sim. Pode. Ó, vou apagar. Ó, tio, eu mandei já a... Do caderno de contas lá no fiscal. Aí, agora vou projetar a correia e eu mando de nota. Certo. Olha essa questão também. Olha que interessante. O terreno do senhor Miguel tem cem hectares. Há uma plantação de café que ocupa dois quintos do terreno. Quantos metros quadrados correspondem a essa plantação? Primeira coisa, meninos, a gente tem que achar dois quintos de cem hectares. Pra saber quanto que é. Pra achar dois quintos de cem hectares. Ó, o que o professor ensinou? Dois quintos... Vezes cem. Eu vou multiplicar o número, o numerador por cem. Quanto que é duas vezes cem, meninos? E vou dividir o resultado por quanto? Por cinco. Quanto que é duzentos dividido por cinco? Quanto que é duzentos dividido por cinco? Quarenta. 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 Só que aí a gente tem que prestar atenção. A resposta tá em hectares? Não, tá em metros quadrados. Então, dez mil metros quadrados vezes quarenta. Isso, porque um hectare é dez mil metros quadrados, não é? Sim. Eu transformei primeiro pra gente. Quando eu vou fazer a data com dois, tudo. Isso, mas não tem problema. Pode transformar primeiro. Aí eu vou multiplicar quarenta vezes dez mil. Quanto que é quarenta vezes dez mil, quinto ano? Quatrocentos mil. Quatrocentos mil metros quadrados. Tranquilo? Tranquilo. Sim. Alguma dúvida? Não. Posso apagar? Ô tio. Pode. Oi. Eu vou tirar uma dúvida. Toda conta com fração em hectares tem que ser decidido assim? Pode ser. Ou você pode transformar primeiro. Mas o tio acha melhor fazer a fração pra depois transformar. Certo? Ô tio, eu fiz igual a da Rafaela. Eu transformei e depois eu fui fazer a fração. Tá certo. Tá ótimo. O tio pode terminar? Pode continuar? Ô tio, eu fiz de outro... Ah não, tá certo. Agora eu preciso perceber. Tá certo? É porque eu botei em lugar diferente e eu confundi. Ah tá. O tio pode continuar? Pode apagar ou tem alguém fazendo essa correção? Não? Pode. Vamos lá. Número 4. Lê pra gente, por favor, Mário Júnior. Vou ler, tá, Tchun? Tá. Fátima leu na previsão do tempo do jornal que ontem foi o dia mais frio de sua cidade. Deu de último agosto. O termômetro marcou a mínima de 2,6 graus. Aqui embaixo. Como se escreve? Ah tá, como se escreve. Como se escreve por extenso o número decimal que representa a temperatura acima. Menina. 2 inteiros e 6 décimos. Se é 2,6... É só fazer a tabelinha. Hã? Faz a tabelinha. Tudo bem aqui, ó. O número antes é a parte inteira, certo? E o primeiro número é os décimos. Então é 2 inteiros e 6 décimos. Tranquilo? Sim. Alguma dúvida? Não. Pode continuar? Pode. Número 5. Lê pra gente, por favor, Gabriel Servato. Gabriel? O Gabriel, então, Gomes, por favor, lê pra gente. Priscila resolveu... Priscila já resolveu 4 das 5 questões de seu trabalho de matemática. No entanto, a menina ainda tem dificuldades em uma questão, que pede para ela relacionar a fração 35 décimos e seu número decimal correspondente. Ajude a menina marcando a resposta certa. Gente, 35 décimos. Fazendo a tabelinha, ó. Ô, tio, já vou dar o microfone. Certo. Depois você lê a próxima. Próximo. Décimos, centésimos, milésimos. A gente começa do final. 35 décimos. O 5 vem aqui e do lado de cá da parte inteira o 3. Então, que número que vai ser? 3,5. Tranquilo? Sim. Alguma dúvida? Não. 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 Posso apagar? Tio, peraí, peraí, peraí. Tá. Esqueci. Esqueci de fazer uma conta aqui. Qual número tá esse mesmo? Só um minutinho que eu te vi aqui. Número 5. Enquanto ele vai fazendo, eu vou fazendo a chamada. Ana Júlia. Ana Júlia. Presente. Ana Luísa. Presente. Ana Vitória. Presente. Pronto, tio. Daniel. Daniel. Daniel tá aí? Daniel tá aí. Davi. Davi. Davi, desliga o microfone. Davi, desliga o microfone. Davi, tá aí? Meninos, Davi. Não. Não, tio, ele não tá. Ele não tá. Gabriel Gomes e Gabriel Servato estão? Isabela Salomão e Isabela Cristina. Presente. As duas estão? Presente. Isadora tá? Sim. João Pedro. João Pedro. Presente. Maria Eduarda tá? Mário Júlio tá? Natália Andrade. Natália Andrade. Natália Lopes. Natália Lopes. Rafaela. Presente. Oi, tio. Eu vou sair aqui. Eu vou entrar pelo computador, tá? Tá. Sofia Dutra. Sofia Dutra. Presente. Sofia Moraes. Sofia Moraes. Vitor tá? Yasmin. Yasmin. Presente. Deixa eu limpar aqui. Vamos pro próximo, então, gente. Onde eu fiz tudo bagunçado. É por causa que eu deixei algumas questões, né? Eu deixei algumas questões pra fazer depois, né? Tio, a Natália Lopes tá falando no chat que ela tá presente. Ok. Pode falar, Vitor. Vitor. Vamos lá, gente. Eu coloquei presença pra Natália Lopes. Números. Esse é o número seis. Isabela, Cristina, celebra a gente? Isabela? Não, tio, hoje não. Não? Não. Ana Luíza? Tá, beleza. Raquel. Raquel adora fazer arte e pinta quadros com muita leveza e primor. Ela está começando mais uma de suas artes. Quando seu amigo, Oswaldo, chegou, perguntou o valor da compra do quadro que a moça está pintando. Ela informou o amigo que custaria 300 reais. O menino gostaria de comprar o quadro, mas só tinha dois décimos do dinheiro necessário para a compra do quadro. Marque. Marque o numeral que representa a quantia de dinheiro que o menino possuía. Olha só, meninos. O quadro custava 300 reais. Ele tinha dois décimos. Então, eu vou fazer, ó. Dois décimos vezes 300. Aí, o tio explicou pra vocês. Eu vou multiplicar o numerador pelo valor. Duas vezes 300. E o resultado, eu vou dividir por quanto? Pelo denominador que é 10. Quanto que é duas vezes 300? Quinto ano? 600. 600 dividido por 10? 60. 60. Alguma dúvida, meninas? Não. Pode continuar? Pode. Calma. 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 Quando puder continuar, vocês falam. Espera aí. Espera aí. Espera. Então, tio. Toda pração tem que fazer isso, né? Toda. Toda cálculo de pração, sim. Ah, até porque eu fui... É porque, por causa que eu fiquei com dúvida, eu fiquei com dúvida, vê se era pra fazer alguma diferença. Não, é pra fazer assim, oi. Quem ia perguntar? Tio, só quando que é tarde que tem que transformar primeiro, né? Sim. Ah, tá, obrigada. Pode apagar? Pode. Todo mundo já fez? Vem sete, gente. Fábio foi ao mercado com seus pais e gastou R$ 20,50 com biscoitos, R$ 14,50 com bebidas e R$ 12,35 com um quilo de perno para bife. Seu pai pagou as compras com a nota de R$ 50,00. E esse daí foi de segundo ano. Marque a questão que representa o troco recebido por eles. Gente, pra mim saber o troco, primeira coisa é somar tudo que eles gastou. Vamos somar tudo que eles gastou. Ó, R$ 20,50. Peraí. Vamos lá, ó. R$ 20,50. Mais quanto que ele gastou? R$ 20,50. R$ 14,50, certo? Certo, meninas? Mais quanto? R$ 12,85. Tranquilo? Sim. Vamos somar. Zero mais cinco? Cinco. Cinco mais cinco? Cinco mais cinco? Dez. Dez mais três? Três. Vai um. Um mais quatro? Cinco. Mais dois? Sete. Dez. Dois mais um? Quatro. Três. Três mais um? Quatro. Quatro. Dez mais um quatro? Ó, ele gastou R$ 47,35. Ele pagou com qual nota? De R$ 50,00. De R$ 40,00. De R$ 50,00. Vamos saber o troco, ó. R$ 50,00. Mais? Menos quarenta e sete. Quarenta e sete, três e cinco, três e cinco. Quarenta e sete e trinta e cinco. Vou pedir emprestado aqui. Dez menos cinco? Quatro. Cinco. Nove menos três? Sete. Nove menos três é seis. Sete. Nove menos sete? Quatro menos quatro? Zero. Dois e sessenta e cinco. Alguma dúvida, meninos? Não. Pode continuar? Pode. Questão oito, então, ó. Cláudia trabalha de diarista e faz faxina em três casas de família. Observe onde ela trabalha em cada dia de semana. Na casa um, ela trabalha segunda, quinta e sábado. Ou seja, três dias. Na casa dois, ela trabalha terça e sexta. Ou seja, dois dias. Na casa três, ela trabalha só na quarta. Então, aqui, ó. Ela trabalha três dias. Eu cheguei atrasada, porque eu não sei que não dá pra ir no Facebook. Hã? Eu cheguei atrasada, porque eu não sei que não dá pra ir no Facebook. Tá bom. E na outra, ela trabalha... Qual que é o seu nome? Deixa eu colocar a presença. Boa, Sam. Sofia Moraes. Sofia Moraes. Olha só. Aí, meninos. No total, ela trabalha quantos dias? No total. Soma pra mim. Três mais dois mais um. Vai dar quantos dias? Seis. Certo. Então, ela trabalha seis dias no total. Aí, pergunta, a filtração do todo corresponde à quantidade de dias que ela trabalha na casa dois. Na casa dois, ela trabalha quantos dias? Dois. Dois de quanto? Quantos dias no total que ela trabalha? Dois de seis. Concorda? Posso apagar? Ande. Pode. 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 Eu acertei. Eu acertei. Por causa que... Por causa que eu fiquei com dúvida sobre a questão... Tio. Sobre qual... Eu pensei que... Quando falou o resultado lá de sete, dois... Eu pensei que tinha a ver com a casa dois. Não. Quem falou tio? Eu. Tio, eu errei essa questão, só que a culpa não foi minha, porque tava assim... Tava... Essa primeira casa tava casa um, a segunda casa tava escrito casa três, a terceira casa tava escrito casa dois. E aí eu errei, só que foi por isso, por causa que minha casa dois tava lá no final. Eu também. Onde é casa três. Que tava escrito quarta-feira. Sim. Não tô linda. Nossa, depois eu vou ver essa configuração do de vocês, tá? Ok. Tio, se eu não tivesse revisado a prova, eu tinha errado essa aí. Pois é, é importante revisar, né? Sim. Posso apagar, gente? Pode. Pera aí, tio. Ah, já apaguei. Não, tem problema. Depois você olha lá na gravação. Tá? Tá. Ana Vitória, lê pra gente. Número nove. Um minuto equivale a 60 segundos. Se o contêiner dos segundos percorrer um terço do minuto, isso corresponde a quantos segundos? Gente, um terço de um minuto. Ou seja, um terço de 60 segundos. O que que eu vou fazer? Um terço vezes 60. Aí o tio explicou pra vocês. Vou multiplicar o numerador com o valor. Um vezes 60. Vai dar 60. E o resultado eu vou dividir pelo denominador, que é três. Quanto é um vezes 60? 60. 60 dividido por três. 20. 20. Então, 20 segundos. Tranquilo, meninos? Tranquilo. Tranquilo. Posso apagar ou alguém vai fazer a correção? Pode apagar. Pode apagar, tio. 10. Tem pra gente, por favor, Sofia Moraes. Tá bom. Em 23 de outubro de 2015, Marcos Ren, atleta para o Olímpico, saltou a distância de 8 metros e 40 centímetros no Mundial de Atletismo para o Olímpico de Doma. Usando a prótese de 14 milímetros no Mundial de Atletismo, a mais do que o segundo colocado, com o Olímpico de Hertor. E 1,49 metros a mais do que o terceiro, o Vardin Alesthic. Marcos Ren melhorou em 45 centímetros de sua marca do que o estado na França, dois anos antes. Lendo a notícia, qual foi a marca atingida pelo terceiro colocado? Se o Marcos saltou 1,49 metros a mais que o Vardin, que é o terceiro colocado, para mim saber quanto que o Vardin, que é o terceiro colocado, saltou, eu vou pegar 8,40... Menos 1,49. Menos 1,49. Vou pegar emprestado. 13,7. Quanto é 10 menos 9? 13 menos 4? 9. 7 menos 1? 6. Tranquilo? Tranquilo? Alguma dúvida? Não. Não. Pode apagar? Pode. Para aí. Pode. Para aí. Esperar. Aqui é 13, ó. Vou parecendo um B. Pronto. 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 Pode apagar. Meninos. Meninos. Acabou a correção da prova. Hoje o professor não vai passar mais nada. falta só 15 minutos pra terminar o horário, então não vou entrar em conteúdo novo não vou passar atividade pra casa vocês tiveram sorte que a prova foi antes do feriado aí, segunda-feira o nosso próximo encontro nosso próximo encontro vai ser segunda-feira, eu já coloquei o cronograma no Classroom, já mandei o cronograma no grupo de WhatsApp da sala e já mandei o cronograma no Clip Escola também, tá? Aí, segunda-feira eu espero eu tô entrando na live pelo Classroom tá bom, tchau bom final de semana, bom feriado e até segunda tchau, tchau bom feriado, bom feriado tchau 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 pode falar uma coisa pro Gabriel? rapidinho fala Gabriel, eu tô te esperando tchau tchau Gabriel, eu também tô te esperando tchau 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 Sofia tchau 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 tchau